E aí, danadinhas, danadinhas, sensei DC aqui trazendo pra vocês mais aquele game delicioso, aquele fangame que você vai aí nos comentários e poder estar baixando para testar. É um game que está em desenvolvimento, saiu há pouco tempo aí, e que eu tive o prazer de estar testando. Bem, 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 antes de mais nada aí, já tira a mão da calça, deixa que like, se inscreva no canal VeiconSensei. O nome do game é Vida Diária, no meu campo se encontra na versão 0.2.0.1 e só está somente em inglês. E, nossa, que saudade, mano, eu tenho que voltar a testar os games aí, e isso aqui foi uma, hoje não ia, já lá, 10 horas da noite, eu nem ia estar testando game nenhum, já era pra mim estar deitado, Mas eu falei, ah, não, vamos dar uma jogadinha, vamos dar uma chance, faz tempo que sensei não joga nada, atualização que eu tenho soltado aí, atualização que tem aparecido. Eu falei, ah, vou dar uma chance nesse aqui, porque ele é muito bonitinho, né? Lembro-se de Tardew Valley, é, Ravestimu e tal, e aí eu fui jogar, né? Falei, que delícia, mano, joguinho gotoso. A história aqui é que você é um garoto que volta pro campo e pra continuar os seus estudos e desfrutar da bela vida rural. Você tem aqui o mapa do campo, e você tem ali o mapa da escola, então você tem convivência com o pessoal da escola e convivência com as pessoas da sua casa. E lembra bastante Toe of Passion. Nossa, esse jogo tem um passo, tem até que ver como é que ele tá, que esse jogo eu acho que eu nem tenho no site lá do sensei. Eu recomendo muito, é um game promissor, né? Foi feito em RPGM, mas ficou muito, mas muito bem feito. Só não está em widescreen, eu não sei porquê, eu não sei se os RPGM atual não tem a opção de widescreen, né? Mas é um jogo recente, se tivesse, eu acho que era pra tá. No entanto, isso não tira a diversão do game, tem uma história legal, tem... E assim, além da história, vamos falar aqui da questão do jogo em si. Cara, dentro do RPGM, você tem um RPG, encontra visual novel, tem animação e tem um simulador de romance. Então é um game aqui quase que completo. Digamos que seria tão completo quanto, né? Também exagerado pro jogo que tá no início, mas do segmento aí do Dandy Boy. Apesar do Dandy Boy ter sua engine própria ali, né? Muito mais bem feito, mais organizado. Mas esse jogo aqui no RPGM ficou tão bem feito que nem... Eu poderia dizer que não parece se a gente estivesse jogando ali seus menus, né? Mas quando a gente vai passando pelos menus, né? A gente vê que é num RPGM. E eu sou... Eu não trago muito RPG, galera, porque eu sou suspeito pra poder falar sobre jogos RPG. Que eu era muito fã, eu não sou, mas eu não era muito fã de jogos RPG. Eu era tão fanático RPG que eu jogava até RPG de mesa. Eu joguei diversos tipos de RPG de mesa. E eu comprava diversas revistas da Digeract só pra poder jogar os games RPGM. Os fãs games Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e o Rakuchote e o Monte, cara. Era muito bom. Enfim, vai tá aí pra você baixar o Shagilog também, né? Dessa última atualização aí. Você também encontra lá no site. E dá uma chance lá no canal Sensei DC Games. Porque lá provavelmente que eu postarei as atualizações, né? Tô até devendo agora fazer um vídeo lá. Amanhã sai vídeozinho lá no Sensei DC Games. Então é isso. Um forte abraço por trás e fui.